Olá, eu sou Fabiola Andrade e vou apresentar o trabalho intitulado Estudo da Pele dos Cães Portadores de Infecção Natural por Leishmania Infanta sob orientação da professora doutora Estela Barrua O'Mello. As leishmanioses são um grupo de enfermidades classificadas como doenças tropicais negligenciadas pela Organização Mundial de Saúde e tem grande importância devido ao seu caráter zoonótico e à sua distribuição mundial. A infecção é causada por um protozoário intracelular obrigatório do gênero leishmania que parasita o sistema fagocitário mononuclear dos hospedeiros e a transmissão ocorre a partir da picada de fêmeas fibotomíneas infectadas. A espécie leishmania infanto é a que apresenta o maior potencial zoonótico e, nas Américas, o principal vetor da leishmania infanto é o lutzomia longepálpice. A infecção por leishmania infanto em humanos cursa com o desenvolvimento da leishmaniose visceral que afeta principalmente os órgãos internos, como arcante hepatomegalia e esplenomegalia. No entanto, em cães, essa infecção, além das alterações viscerais, evolui com manifestações cutâneas em 80% a 90% dos casos. No Brasil e em outros países endêmicos, onde a leishmania infanto é o agente causal da leishmaniose visceral humana, a doença desenvolvida em cães por esse mesmo agente causal é por analogia denominada de leishmaniose visceral canina. No entanto, essa é uma nomenclatura limitada frente ao quadro clínico observado nesses animais que cursam com o importante acometimento cutâneo. Sendo assim, o objetivo desse trabalho é fazer um levantamento da frequência e das principais manifestações cutâneas observadas nos cães diagnosticados com leishmaniose canina atendidos no Ambulatário de Leishmaniose Isonóticas da UFBA e assim demonstrar que as dermatopatias desempenham um papel importante na caracterização dessa doença em cães. Para isso, foram estudados 69 cães de diferentes raças e idades que foram atendidos no OSP-MEV e UFBA no período de fevereiro de 2021 a julho de 2022. Eles foram previamente submetidos ao exame clínico completo e o diagnóstico definitivo foi obtido por meio da PCR a partir de amostras de baço e medula óssea. Além disso, foram coletadas amostras de sangue periférico para a realização de exames de hemograma e bioquímica cérica e após o exame específico dermatológico, as lesões encontradas foram documentadas e catalogadas e o acompanhamento desses animais está acontecendo através de revisões periódicas no Ambulatório. Dentre os pacientes estudados, cerca de 88% apresentaram alterações evidentes no sistema tegumentar, sendo que destes, 18% já chegaram ao hospital com queixa principal de dermatopatia. Estes resultados estão de acordo com cortinas e colaboradores que descreveram as lesões cutâneas como os sinais clínicos mais comuns na leite moniose caníaca. Nesses animais, as alterações mais comumente encontradas foram a alopecia, representando 52% dos cães com acometimento cutâneo, seguida por crostas, que representaram 51% desses animais. As lesões ulcerativas e a onicogrifose foram reportadas em 46% desses animais e a descamação furfurácea foi notável em 41% desses animais acometidos. A hiperkeratose, seja nasal ou de cutícula antar, foi observada em 36% desses indivíduos. E a alta frequência dessas lesões relatadas anteriormente estão em concordância com o resultado de outros autores em países da Europa. Outra alteração importante foi a dermatopatia por vasculite, que está relacionada principalmente devido a atividades acerbadas de células B e consequente acúmulo de mundo complexos, com a formação de processos inflamatórios na parede de pequenos vasos sanguíneos. Essa lesão inicialmente é vista como um engurgitamento dos vasos sanguíneos e pode evoluir com manifestações crônicas como úlceras, crostas e alopecia na borda desses pavilhões auriculares. A apresentação de nódulos cutâneos representou um valor considerável de 20% das alterações encontradas, o que é um percentual superior descrito para a forma nodular de leishmaniose em cães. No entanto, em 3% desses cães com alterações nodulares, tiveram um diagnóstico posterior de neoplasia associada à leishmaniose. Dentre as alterações menos frequentes, notou-se a despigmentação nasal em 18% desses animais, a alopecia periocular, que representou 15% dessas lesões, as pústulas, que representaram 5%, e pápulas, que só foram identificadas em um animal do estudo. E esses resultados também estão de acordo com os resultados de outros autores. Diante do exposto, é notável a relevância do sistema tegumentar no curso da leishmaniose canina. Então, dessa forma, o conhecimento sobre a caracterização das lesões cutâneas durante o desenvolvimento dessa doença é fundamental para a maior assertividade no manejo clínico, desde a suspeita inicial para o diagnóstico correto, até a escolha de tratamentos e o acompanhamento adequado desses animais. Os resultados desse estudo são referentes às minhas atividades no projeto PIBIC, e eu gostaria de agradecer também a todas as pessoas que contribuíram com esse trabalho. Muito obrigada!